A editora Pipoca e Nanquinha anunciou, já está em pré-venda, até já fizeram um vídeo promovendo o quadrinho Traço de Giz, de Miguel Ancho Prato. Vocês podem ver a edição que eu tenho que está em inglês. Eu cheguei a resenhar ela no Instagram em janeiro, e até eu falei que eu tinha escutado uns burburinhos aqui e ali que ela ia sair no Brasil. E agora, dezembro, ela finalmente foi divulgada, está saindo. Está mais do que na hora. Esse quadrinho aqui, como já foi muito falado, ele ganhou tudo que é prêmio. Ele é de 93, ele ganhou o Eisner, ele ganhou o prêmio Harvey, ele ganhou o Anguleme, ele ganhou o Salão de Barcelona. Então, é uma rasa carteirão de prêmios da sua época. Muitas vezes o pessoal pede que eu faça vídeos, como esse aqui que eu estou fazendo, comentando quadrinhos, sobretudo quadrinhos dessas editoras aí, que são canais também de YouTube, como Comic Zone, Pipoca e Nankin, porque, obviamente, são editoras que, por já tendo uma fan base e tudo mais, eles acabam fazendo, e é lógico, eles precisam vender os quadrinhos que eles estão lançando, então tudo vem muito com grande hype. E às vezes o pessoal fica se perguntando assim, mas vale tudo isso e tal? E eu sempre procuro ser bastante honesto aqui nos vídeos. Como eu falei do Rokusai, que eu já vou deixar aqui nos cards, que também já foi recentemente anunciado pelo Hipoca e Nankin, Rokusai, vocês podem ver ali o que eu falei, eu fui bem honesto sobre o que eu acho desse quadrinho. Sobre o traço de giz, em última palavra que eu vou dizer para vocês é o seguinte, vale muito mesmo. É excelente esse quadrinho, é maravilhoso. Primeira coisa porque é o Miguel Lancho Prado. Miguel Lancho Prado é um artista, um quadrinho dele que saiu no Brasil há muito tempo já, já faz uns 30 anos mais ou menos, foi Mundo Cão, e que teve um grande impacto nas graphic novels da Abril, que era, na verdade, de lombar da canoa, mas que tinha um acabamento gráfico superior. O Mundo Cão do Miguel Lancho Prado teve uma repercussão muito grande, foi muito importante para uma geração de artistas que nós temos hoje, inclusive. E depois disso, muito pouco saiu, o Ardalene chegou a sair aqui, mas a gente tende a negligenciar muito do que ele faz, e ele tem uma produção vasta. Nem tudo que ele fez é tão bom assim, tem uns trabalhos dele que eu acho até que são mais ou menos, mas o traço de giz é um dos melhores, se não o melhor. Primeiro porque, vamos primeiro só olhar para a arte, eu não vou nem entrar em enredo, o Miguel Lancho Prado, eu não gosto dessas comparações com artistas, o Picasso dos quadrinhos, o, sei lá, o Duchamp dos quadrinhos, o Beethoven dos quadrinhos, aquela coisa, porque tende a querer, o James Joyce dos quadrinhos, porque tende a querer fazer, buscar uma legitimidade, como se nos quadrinhos esse tipo de coisa não houvesse. Mas aqui, essa comparação é quase inevitável. O Miguel Lancho Prado é o mané dos quadrinhos. Ele é um impressionista, vocês vão ver aqui na arte dele esse tipo de coisa. Eu vou pegar qualquer página aqui, não preciso escolher nenhuma. Ou seja, ele tem um encanto, um encanto danado pela luz, pelo efeito que a luz causa sobre os corpos, sobre as superfícies, sobre os materiais, mas não só sobre esse tipo de efeito, mas também as impressões no sentido de como é que as pessoas se impressionam, como é que elas se sentem umas perante as outras. Uma coisa que ele é muito delicado e ele é muito bom, ele tem uma maestria danada, é nas trocas de olhares, é nos pequenos gestos, quando a personagem está pegando vento no rosto, aí tem um quadro só em silêncio do vento batendo no rosto, ou é quando um outro personagem está lendo um livro, e aí o detalhe da mão. Ele é muito habilidoso nisso. Só para pegar essa página aqui, eu acho linda essa página, dela, a personagem da Ana junto com o personagem do Raul, eles falando sobre o vento e simplesmente curtindo ali uma brisa. Traço de giz é sobre o quê? Para a gente pegar aqui a sinopse, tá? E eu vou falar a sinopse e logo depois eu vou começar a detonar em spoiler, porque não tem como falar muito dele sem dar spoiler. Ele é sobre uma ilha no meio do nada no Atlântico e ele tem um farol que não funciona, o que já é muito simbólico, ou seja, algo que serve para orientar, não orienta em absolutamente nada. E as pessoas caem por lá, nessa ilha não tem praticamente nada, só tem ali um pequeno comércio, que serve também de abrigo, onde tem uma mulher e o seu irmão, uma mulher, uma ruiva, bonita e tal, e o seu irmão, não trancaram tanto soturno, são os únicos moradores da ilha. Então, diferentes viajantes, diferentes navegadores, volta e meia caem ali e ficam ali por um tempo curto ou mais longo e caem fora também. E tem várias inscrições que são deixadas por quem passou por ali, ali no cais. Bem, dito isso, agora eu vou ter que... A partir daqui vai ter spoiler, tá? Sobre o que é, então, o Traço de Giz de verdade? É sobre uma ilha perdida no tempo, é o Lost que deu certo. Porque aqui vocês vão ver a história de uma ilha que é cheia de paradoxos no tempo. Existe o personagem do Raul, ele volta no tempo, eu já estou entregando o fim, tá? Ele volta no tempo. Tudo que acontece aqui, quando vocês terminarem de ler o Gibi, leem de novo, vocês vão perceber que ele... Tem um momento que ele vai partir daí, ele vai voltar para a ilha. Quando ele voltar para a ilha, ele, na verdade, está voltando para o antes de quando ele saiu. Então, há toda uma certa brincadeira sobre essa ilha ser realmente uma espécie de lugar nenhum fora do tempo. Ou seja, lá o tempo não tem. Por isso que o farol está desligado. O farol não orienta a nada. Não orienta, inclusive, não só a questão espacial, mas também temporal. Daí essa ilha seja esse lugar de encontro, onde ele, o Raul, se apaixona pela Ana. A Ana também tem um fascínio por ele, porque ela vê uma mensagem que ele deixou para ela, só que essa mensagem é do futuro. Então, vai rolando ali uma atração entre os dois. Dele é mais sexual, dela é mais de curiosidade. Ela não acaba, talvez... Acho eu que é mais de curiosidade. Os sentimentos dela não são tão desvelados ao longo da história. Mas, assim, o que fica em jogo aqui o tempo todo é isso. Esse senso de desorientação e esse lugar como onde, na medida que o tempo está suspenso, só nos resta a gente se conhecer, se encontrar, ou, mais do que isso, dar, expor, daí que o impressionismo tem essa radicalidade, expor, se expor naquilo que a gente tem de mais... de tudo aquilo que tem de mais intenso em nós, ou tudo aquilo que a gente havia ocultado perante a sociedade. Ou seja, é como se, nesse banho de luz, a gente fosse capaz de revelar, inclusive, tudo aquilo que a gente costuma deixar às sombras. Por isso que temos aqui estupro de outros viajantes, outros velejadores que aparecem aqui. E temos atitudes bastante hipócritas, covardes. O Miguel Lange Prado não tem pudor em mostrar seres humanos sendo seres humanos. Tem uma homenagem muito bonita ao Corto Maltese, onde ele fala justamente desse farol que não funciona, ele podendo morar nele, o que condiz muito com o Corto Maltese do Hugo Prat. E também tem uma cena que eu acho que ilustra bem isso que eu estou falando, que é o fato de quando tem uma cena, quando o Raul transa com a dona do comércio que tem na ilha, que é a Sara, ele depois é extremamente babaca com ela, e aí ele pega e joga um relógio para ela, dizendo para ela te pagar, como se ela fosse chamar ela de puta. E aí ela joga fora o relógio, na água. E é claro que ela vai jogar o relógio fora, porque nessa ilha o tempo não faz sentido. Então, assim, olha gente, por muito mais coisa, dá para ficar aqui falando do quanto esse quadrinho é bonito, do quanto ele é interessante. a gente tem a questão também de toda uma série de mistérios aqui envolvendo o irmão da Sara. É altamente recomendável mesmo. Leiam. Vai ser talvez uma das... O ano está mal começando, 2021, mas eu tenho certeza que vai ser um dos melhores lançamentos do ano. É isso. Segue a gente aqui, segue lá no Instagram, arrobaquenessageta. Valeu. Tchau.